Hey, bem-vindos ao meu canal! Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo! Então, antes de começar o vídeo, mostrar pra vocês esse vestido lindo, ó, da Doce de Leite. Eu usei ele no ano novo, tá? Bota a foto aqui, produção, no caso eu mesma. Você que quiser garantir um look lindo, maravilhoso, igual esse, corre lá no Instagram da Doce de Leite, arroba docedeleitemodainfantil pra você ver os looks que tem lá, pra menina, menino, pro seu filho, ó. Lá tem looks maravilhosos, eu só uso Doce de Leite, então você não vai se arrepender, tá bom? Lá no meu Instagram também, arroba cantilacarlaunderline, me segue lá. Tem várias fotos minhas usando Doce de Leite, porque, né, a gente tem que usar Doce de Leite pra ser feliz. Então, garanta seu look, é só entrar em contato com a Doce de Leite, tá bom? Agora, voltando pro vídeo, o nosso vídeo de hoje é truques bizarros. Sim, eu já fiz dois vídeos de truques bizarros, se eu não me engano, acho que foi dois. Eu não vou lembrar, né? Esse aqui é o terceiro. Terceiro vídeo de truques bizarros aqui do canal. E eu peguei alguns truques que tem no Instagram, que todo mundo vê. E eu tenho que falar pra vocês, que quando eu vejo esses negócios de truques no Instagram, eu fico, cara, será que realmente dá certo? Então, eu vim aqui pra comprovar com vocês, pra ver, né, se dá certo. Então, a gente vai testar, porque eu não testei nada. Nada que tem aqui, eu já fiz, não. Vou testar com vocês. Então, o nosso primeiro truque é o truque do lápis de cor. Como é o truque do lápis de cor? O truque do lápis de cor é o seguinte. A gente coloca o lápis de cor dentro de um copo d'água. E ele vai servir como um lápis de maquiagem artística. Porque lápis de cor normal a gente não usa, né, pra passar no rosto. Pra comprovar pra vocês, ó. Lá, ó, tá... Eu não quero aprestar mesmo. Ó, não pega ou não pega no corpo de ninguém. Lápis de cor não suja o rosto. Não suja, tá bom? Não pega. E o nosso truque é fazer com que esses lápis de cores dê pra desenhar, sabe? Tipo aqueles lápis de maquiagem artística que palhaço usa. Gente que faz show, sabe? Negócio de desenho em criança também. Essas coisas. E o truque é esse. Fazer com que a gente consiga fazer uma maquiagem artística com lápis de cor no rosto. Então, vamos ver se dá certo. Só que esse truque tem que demorar um pouco, né? Porque a gente tem que colocar todos os lápis de cor. Eu escolhi esses lápis aqui. O azul, o verde, o vermelho, o roxo. Enquanto eles estão aqui na água, porque o truque diz que tem que deixar na água, a gente vai deixar ele por último. No final, a gente vai ver se realmente vai dar certo. No que eu vi as meninas fazendo por aí, deu certo. Agora vamos ver se dá certo comigo, né? Porque geralmente as coisas dão tudo errado comigo, mas... Beleza. Enquanto o nosso lápis de cor lá acontece, a mágica, o truque lá, nós vamos para o nosso segundo truque. Eu confesso que eu estou com um pouco de medo, porque eu não sou uma pessoa que consegue fazer delineado de primeira, ou quando eu consigo o outro lado não fica igual. Então, meninas me entendem, né? Com certeza. Todo mundo tem esse problema. Um não consegue fazer, um lado fica errado, o outro... E diz que a gente consegue fazer um delineado de gatinho com um grampo. Isso mesmo, um grampo. A gente vai ter que fazer um delineado de gatinho com um grampo. Diz que fica super certo. Agora, vamos ver se isso é verdade. Então, vamos lá. Eu acho que a gente tem que tirar essas pontinhas. Então, vamos tirar, né? Assim, não diz no truque para tirar a pontinha, mas eu vou tirar porque eu acho, né? Então, se der errado, então meia culpa é minha. Já, eu tirei aquelas pontinhas que vêm no grampo. Vamos lá. A gente tem que fazer com que esse delineado... Esse grampo faça um delineador maravilhoso. Né? Então, vamos ver. A gente tem que pintar a pontinha dela. Ó. A gente tem que pintar a pontinha dela. Vamos lá. Tem que ser rápido, né? Porque vai secar, então... Jesus. Ele cortou o sentido que vai dar super errado, mas beleza. Ó. Vamos lá. Se nem se acerta. Era pra sair assim? Não sei. Vamos ver. Diz que isso aqui é a forma do delineador certo. Aí você só vai, né? Preenchendo. Vamos lá. Tá super errado que eu não tô enxergando nada. Tá. Tá. Eu achei que deu... Eu achei que deu super errado. Assim, né? Eu vi várias meninas fazendo o dela. Deu super certo. Então, eu acho que o problema é comigo. Mas, enfim. O meu delineador não ficou um delineador muito bom, não. Eu te aconselho, minha amiga. Eu te aconselho, você que está me assistindo, de você ir treinando e fazer o seu delineador. Não use grampo. Então, eu... Pra mim, esse tá... Reprovado. Não deu certo. Ficou horrível. Eu prefiro, né? Ir treinando, borrando, depois corrigindo. E um dia a gente aprende, né? Então, eu vou pro próximo. E aí, a gente vai seguir o vídeo assim mesmo, né? Com o delineador errado, que não deu certo. Então, ó. Truque, ó. Reprovado. Mas, vamos pro próximo. Terceiro truque. Uou! Calor de Manaus. Vamos para o próximo truque. É um truque realmente bizarro. Eu achei realmente bizarro. Eu acho... Eu vou falar a minha opinião, que não vai dar certo. Porque é bizarro. Que é apagar, né? Usar como borracha um miolo de pão. Sim, isso é o miolo de pão. E nós vamos ter que apagar o que tá escrito aqui. Eu acho que não vai dar certo. Mas, é um truque. Falam que vai dar certo. Então, vamos lá. Ver se vai dar certo, né? A gente tem que surpreender. A gente já fez o quê? Pipoca na chapinha. Por que a gente não pode apagar? Usando o miolo de pão. Vamos lá, né? Vamos ver se vai dar certo. Ó, tá aqui, ó. Isso aqui... Isso aqui é do vídeo que eu tava anotando pro canal. Mas, vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Ai, gente. Eu dei usar pão ou qualquer comida pra fazer essas coisas. Mas, a gente tem que tentar, né? Gente, tá apagando. Olha, deu super certo. Ó, vou mostrar pra vocês. Não sei se deu pra vocês verem. Então, esse aqui tá bem... Dá pra ver, né? Tá escrito, legal. Vamos ver se apaga. Tá apagando. Chocada. Olha. Gente, arrasou. Gente, passada. Chocada. Com esse truque. Sério. Tá, que o miolo de pão ficou todo preto. Mas, isso a gente releva. O que importa foi que o truque deu certo. Super aprovado. Não tem borracha? Use miolo de pão. Mentira, não usa. Não estraguem comida, tá? Por favor, não estraguem comida. Não estraguem. Use borracha. Compre borracha. Então, gente. Deu super certo. Eu, sério. Eu amei. Fiquei chocada. Passada que eu realmente achava que não ia dar certo. Mas, super deu certo. Então, ó. Aprovado. Nosso primeiro truque que deu certo até agora. Vamos pro próximo. O nosso próximo truque é... A gente tem que passar um batom mate. Eu peguei esse aqui da MAC. MAC, não sei. Esse rosa. Que ele é muito difícil de sair da boca quando você passa. Ele realmente só sai com o tempo. Ou com o demaquilante. E o segredo é... Você tirar o batom mate. É bem difícil isso aí. Com lip balm. Que é esse... Tipo um brilho labial, ó. É... A gente tem que tirar o batom com o lip balm. Então, vamos ver se dá certo, né? Vamos ver. Vou passar até aqui. O batom com vocês é meio... É capaz de que saia um pouco errado. Mas beleza. Vamos lá. Se eu errar, gente, relevem, tá? É só pro vídeo mesmo, né? É... Enfim, passei o batom. Agora a gente vai ter que tirar esse batom. Que por um acaso ele é bem difícil de sair com o lip balm. Vamos ver se vai dar certo. Peguei um algodão disco mesmo. Vamos passar o lip balm. Vamos lá. Aí tem que sair agora. Passei o lip balm. Agora a gente vai ter que tirar. Vamos ver se vai sair fácil, né? Me tira. Gente, tá saindo. Como assim? Adorei. Menina, eu fiquei chocada. Sério. Deu super certo. O truque do lip balm, meu. Aprovadíssimo. Tá bom? Aprovadíssimo. Eu achei mara. Aproveitei até o algodão pra tirar o dominador que tava me dando agonia. Imagina vocês, né? Então agora nós vamos pro nosso próximo e último truque. Que é o truque do lápis de cor. Vamos ver se deu certo. Tá aqui, ó. Os lápis de cores. Ficou um bom tempinho na água. Então eu acho que agora vai dar certo. Eu acho que agora vai dar certo. Vamos ver, né? Se a gente consegue fazer uma maquiagem artística com esses lápis. Tá, vamos ver. Eu tô olhando bem no espelho. Vamos ver se vai dar certo. Espero que dê. Em nome de Jesus, vai dar certo. Vamos lá. Pegar aqui o roxo. Vamos ver se vai dar certo. Ai, eu tava, tipo, super esperançosa que ia dar certo. Ia até fazer aquelas makes, Mara, vamos ver o vermelho. O roxo não deu certo, não. Ai, gente, triste. Não tá... Não pega. É falso. Ficou, tipo, só uma marca, mas, tipo, nada de... Da cor. Da cor. Ai, que pena. Queria que eu pegasse. Ó. Eu vi a mina fazendo com ela. Deu certo. Acho que o problema sou eu. Ó. Ó. Não pega. Ai, fiquei triste. Sério. Eu queria muito que desse certo. Eu vi a mina fazendo dela. Deu, tipo, certo. Ela falou que até ia usar no carnaval, não sei o que. Mas eu não vou pro carnaval. Então, eu não ia usar. Só queria mesmo pra ver se ia dar certo. Mas não deu certo. Truque do lápis de cor pra mim, ó. É aprovado. E olha que ele ficou um bom tempo na água. Dizem que ia dissolver a cor mais rápido, assim, e tal. Nem deu pra fazer a maquiagem. Trouxe. Mas, enfim, né, gente. Dois truques não deram certo. O truque do lip balm e do... E do miolo de pão, ó. Super deram certo. Aprovados. Então, se você quiser fazer... Não tem demaquilante em casa? Faça o lip balm e... Tira, ó. Rapidinho. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais truques bizarros, ó. Coloca aqui nos comentários que eu vou ler. Vou deixar um like no seu comentário. Vou fazer mais vídeos de truques bizarros. E se você quiser um vídeo do truques bizarros, comenta aqui alguns truques que, sei lá, você vê no Instagram ou em alguma rede social pra me fazer, tá bom? Seu like, comenta aqui embaixo se você gostou. Compartilha esse vídeo com seus amigos pra eles verem esses truques bizarros. E me sig... Ai. E me sigam nas redes sociais, tá bom? Cantinho da Carla são minhas... Todas as minhas redes sociais... Todas as minhas redes sociais são Cantinho da Carla, tá bom? Meu Instagram, Cantinho da Carla Underline. Meu Facebook, Cantinho da Carla. Meu musical é cb.marx. E meu Snapchat também é cb.marx, tá bom? Um beijo. E não se esqueçam que agora eu abri uma caixa postal pra vocês. Vocês pediram. Aqui na descrição do vídeo vai estar a caixa postal, tá bom? E não se esqueçam que todas as quartas a gente tem live, tá bom? Todas as quartas a gente tem um encontro marcado... Um encontro marcado segunda, quarta e sexta, vídeos novos, tá bom? Um beijo. E tchau, tchau.